DELA CRUZ DELA CRUZ Aos 21 te encontrei, seja bem linda E jamais recebeu coisa tão linda E a conta comigo é do que ainda Muito tempo pra viver E nossas vidas vaziadas em causas perdidas Mas procurando saída Vou procurando esquecer E cada vez que eu olho nos teus olhos E espelho com desejo Eu te beijo e me vejo Decretando o fim tão simples como o fogo Eu tão novo não sabia, só queria De novo era um novo início pra mim Viverá e verá Meu filho dará Sorrirá, cantará, dançará Sem parar, sem parar Viverá e verá Meu filho dará Sorrirá, cantará, dançará Sem parar, sem parar E o céu será tua casa Voará com tuas asas Não se abalará por pouco Amaremos feito loucos Será livre como nunca E sorrirá como sempre Reinaremos por direito E que assim seja feito Minha linda, a gente se dá bem Cê pega o telefone Liga e diz, tô pronta, vem Eu já parti pra te buscar É nóis, tô indo a cem Hoje é só e você já é E mais ninguém Minha linda, a gente se dá bem Cê pega o telefone Liga e diz, tô pronta Eu já parti pra te buscar É nóis, tô indo a cem Hoje é só e você já é Já é, já é Ei mina, o tempo corre Enquanto a gente brinda Meu coração se abriu E disse pra você, bem-vinda Parece meio cedo Nem um ano ainda Mas cada dia que passa Eu vejo que esse lance é vinga Tão linda Me deixa mais louco que pinga Eu sou o Valete Ela dando o nosso amor coringa Nada acabará com o nosso jogo Nem mandinga Foda essas diferenças Tudo bem, ela é proibida Suinga E vem logo pra cá ficar comigo Hoje é só você e eu Já avisei pros meus amigos Não rola ela em grumar E meu sol não pega Então desligo Torra um, deixa fluir Depois parti pro meu abrigo O que punza é castigo Pra nós é bom demais Internação no quarto Tranquilão, sem night Dia junto, tudo junto Após o programinha light Tira a roupa, apaga a luz E vamos começar o fight Linda, a gente se dá bem Cê pega o telefone Liga e diz, tô pronta Vem, eu já parti pra te buscar É nóis, tô indo a cem Hoje é só e você já é E mais ninguém Minha linda, a gente se dá bem Cê pega o telefone Liga e diz, tô pronta Eu já parti pra te buscar É nóis, tô indo a cem Hoje é só e você já é Tinha anos atrás e perdendo a hora Quando te abraço o tempo demora E quando liga a tarde onde cê tá agora Quando vou ser feliz Por que não agora? Baby, só não liga por que não agora Tem vez que a gente briga e perde a razão Tu sabe como eu fico se eu te vejo chorar E quem perde com isso é nossa relação Como é que alguém entende se o que a gente sente Vem de momentos que só a gente viveu Vivendo sentimento hoje como ontem Agora e sempre no futuro meu e seu Com tudo meu e seu Nevo que é meu e seu Baby, só não liga por que não agora Tem vez que a gente briga e perde a razão Tu sabe como eu fico se eu te vejo chorar E quem perde com isso é nossa relação Como é que alguém entende se o que a gente sente Vem de momentos que só a gente viveu Vivendo sentimento hoje como ontem Agora e sempre no futuro meu e seu Com tudo meu e seu Nego que é meu e seu Agora e sempre no futuro meu e seu Com tudo meu e seu Nego que é meu e seu Agora e sempre no futuro meu e seu Ligo que não ligo, mas é tudo mentira Te imaginar em outros braços, minha mente pira Quando tô com raiva, ameaço, cai fora Acabo voltando atrás como um curupira Ouvindo jovem Maca, Laura Miller, mixtape Eles gritam meu bordão, aprendiz baby Lembro da manhã de sol, eu com minhas meias verdes Ela sentada no... dançando break Ela com as mãos na janela, mirando o horizonte Muito atrás daquelas nuvens onde Deus se esconde Onde o amor se esconde Onde a vida é bela Parece perpétua, teu coração acela Perco o tesão, a paz, a fome, o paladar Faço músicas duras só pra me enganar Lembro que às vezes pareça que acabou o encanto A real nada mudou, eu te amo tanto Sentimento grande, não dá pra evitar Parece a bunda de Anitta e Pablo Vittar O aprendiz aprendeu de amar E esse amor me pôs no nível Kendrick Lamar Ela falou que eu era um segredo Me compartilhava com algumas amigas Ficou com ciúme depois do que foi feito Os de ela não são mais amigas E ela falou pra eu ficar direito Eu falei pra ela ficar de lado Ela apontou alguns dos meus defeitos Ah, baby, eu sou todo errado Guerra de orgulho, vaidade Vai se sentir melhor se eu te falar que tudo o que pensa sobre mim é verdade Buscando sempre o que comemorar E eu quero vários motivos pra comemorar Ei, não somos compatíveis Só porque encaixamos Feliz quando procuramos Triste quando achamos Eu já vi essa história em outras folhas A pessoa que tu escolhe Fala que tu só faz mais escolhas E eu só peço que cê fique bem Porque eu tô indo Eu tô indo E eu só peço que cê fique Porque eu fui Despiei Ah, quando abraço apertado se encaixa É como se o mundo parasse ali É como se a vida acabasse Sei lá Quando abraço apertado se encaixa É como se o mundo parasse ali É como se a vida acabasse Sei lá Chame igual a conchigo O motivo de eu voltar pra casa cedo Minha pele te pede No peito saudade que não se mede Fora do comum Não sou o primeiro Mas sei que não sou mais um E a cada gole me estrago Te trago na dor de cada trago Me afogo no seu afago Perdido no labirinto do seu beijo Se teu espelho reflete isso que eu vejo Imperfeições que só aumentam meu desejo Delícia em cada detalhe Estria e celulite O toque dos nossos corpos Bomba mais que qualquer hit Quando abraço apertado se encaixa É como se o mundo parasse ali É como se a vida acabasse Sei lá Quando abraço apertado se encaixa É como se o mundo parasse ali É como se a vida acabasse